E olha, em meio a tanta tristeza, né, Jorge? Uma ajuda na roda de samba. Moradoras de Jardim da Penha se uniram e fizeram o samba solidário. É isso mesmo, Bruna. Olha que bacana. Eles chamaram os vizinhos, pediram doações e no meio da chuva receberam os donativos nesse domingo. A noite estava chuvosa e fria, mas a chama de solidariedade aqueceu e movimentou esta roda de samba em Jardim da Penha. O projeto social leva o samba para a praça todos os domingos, mas além da diversão, desta vez, eles se juntaram e arrecadaram doações para os atingidos pelas fortes chuvas. Nós somos convidados através do WhatsApp, quem pudesse, né, e eu inclusive divulguei muito, dando muita força para as pessoas virem doar, né, alimento, material, higiene, roupas, calçados, que os nossos irmãos estão precisando, né? Então eu acho isso muito importante, a campanha CIM. Eu acho que tinha que ser sempre, entendeu? Todo o material doado aqui no evento será entregue às famílias que foram atingidas pelas chuvas no município de Santa Leopoldina. Ao todo, 90 pessoas tiveram que deixar suas casas, outras 105 estão desabrigadas. As pessoas estão abrigadas em duas escolas do município. Esta, na Barra de Mangaraí, acolhe mais de 70 pessoas. Esse projeto, antes de falar rapidinho dele, né, é um projeto social do nosso bairro, né, que ele foi concebido para a gente trazer qualidade de vida para as nossas famílias de Jardim da Penha. Todo domingo à tarde, as pessoas vêm para cá e através desse entretenimento, que é a música, né, a boa música, as pessoas se divertem, trazem seus filhos aqui para a quadra. É um momento muito bacana. Além de inundar as casas, a chuva provocou deslizamento de terra no município. Na comunidade de Holanda, uma pessoa morreu, outras três ficaram feridas. No Tirol, outra casa também foi atingida. Duas pessoas foram socorridas com fraturas nas pernas. No terreno em que elas moravam, não sobrou quase nada e vão precisar de ajuda para recomeçar. A citação foi maravilhosa, porque a gente não sabia bem, né, se as pessoas trariam as doações. E hoje é um dia de chuva, um domingo de chuva, e recebemos muitas doações. Tem roupas, tem panelas, tem sapatos, tem água, tem comida, tem muita coisa muito bacana que vai ajudar muito as pessoas de Santa Leopoldina. Que bacana a atitude, né, Jorge? Muito legal. Olha, quem quiser fazer doações, pode procurar a loja Pitanga Cosméticos, que fica próximo à Praça do Epa, em Jardim da Penha. O telefone é o 3207-2272.